A cirurgia de catarata é uma raspagem? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitri, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também algum comentário sobre dúvidas que você possa ter. No dia de hoje eu vou falar sobre uma das situações que mais acontecem no consultório que geralmente vem quando nós vamos explicar para o paciente como funciona a cirurgia de catarata. Uma boa parte dos pacientes quando ouve falar de catarata e de cirurgia, da necessidade de cirurgia, acaba falando logo, ah, é uma raspagem no olho, né, doutor? Isto é uma situação muito interessante porque é extremamente comum, quase todo dia nós ouvimos isto no consultório. E isto, na verdade, é uma grande confusão. Mas é extremamente injustificável e é fácil de entender como que se originou esta grande confusão que é dizer que nós vamos operar a catarata fazendo uma raspagem no olho. Mas só para adiantar aqui então, a cirurgia de catarata definitivamente não é uma raspagem. O que está acontecendo é que muitas pessoas provavelmente confundem catarata com pterígio. A catarata é a opacificação do cristalino. O cristalino é a lente natural que nós temos dentro do olho e que com o tempo, com a idade, ou às vezes por algum processo inflamatório do olho, algum traumatismo vai ficando opaco. E no momento em que o cristalino fica opaco, ele não deixa a imagem entrar para dentro do olho de forma adequada. E aí então nós vamos precisar operar a catarata e colocar uma lente para substituir o cristalino que não estava mais funcionando. Já o pterígio é uma pelezinha que cresce por cima do olho, da parte branca que é a conjuntiva para cima da córnea, geralmente fazendo um aspecto triangular. E aí para o pterígio sim, é uma espécie de raspagem que nós fazemos para remover ele de cima da córnea do paciente. E muitas vezes quando as pessoas veem alguém com pterígio, que é essa pelezinha que cobre o olho, acaba achando que este paciente está com catarata e vai fazer então uma cirurgia para remover a catarata do olho. Antigamente, inclusive, era muito comum as pessoas chamarem o pterígio de catarata. Mas na realidade são duas coisas completamente diferentes. O pterígio então é uma doença, é uma alteração que se dá na superfície ocular, na superfície do olho. E a catarata é a opacificação do cristalino, é uma alteração lá dentro do olho. Então, logicamente, a cirurgia da catarata é uma cirurgia intraocular. Nós vamos mexer dentro do olho do paciente. Nós vamos remover a catarata, remover o cristalino que está opaco. Hoje em dia, é claro, com uma tecnologia muito avançada, uma técnica cirúrgica bastante elaborada, o que traz ótimos resultados na grande maioria dos casos. E aí então, após a remoção da catarata, é implantada a lente intraocular. E isso não tem nada a ver com raspagem. A raspagem é feita para tratar o pterígio. Espero ter ajudado a esclarecer esta grande confusão que seguidamente aparece. Se você tiver mais alguma dúvida sobre as doenças da retina, aproveite para escrever um comentário. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitrio. Tchau. 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 Obrigado.